Música Daqui a pouco eu vou mostrar também a situação do município de Chapuri Não tá brincadeira lá, não tá brincadeira E você pode se perguntar, é de Valdo Souza e Rio Branco Como é que tá Rio Branco? Como é que tá o nível das águas do Rio Acre? Nós vamos mostrar agora pra você Situação aqui na capital Situação de momento O Rio Acre também já ultrapassou a cota de transbordamento Que é de 14 metros Eu já peço agora, eu quero imagens do Gazeta Cóptero Imagens pra você São imagens do repórter cinematográfico José de Mello Que registra a situação do bairro 3 de agosto A água já atinge os quintais de algumas casas De algumas casas Olha como é que fica o bairro 6 de agosto Tão logo Tão logo O Rio Acre atinge a cota de transbordamento Os quintais começam a ser alagados Depois as casas Tudo vira um mar d'água Tudo vira um mar d'água Um mar d'água Imagens do Gazeta Cóptero Que você acompanha aí em sua casa Agora 11h45 É a hora certa pra você Tá alagando tudo Porque à medida que as águas vêm de Assis Brasil Vêm de Brasileia Essas águas deságuam Aqui E o reflexo é imediato O Rio Acre Ele transborda Ele transborda Ele ultrapassa a cota de transbordamento Uma imagem Que dá pra você ter uma ideia De como está a situação De Rio Branco hoje Principalmente das pessoas que moram Às margens do Rio Acre Olha só É uma imagem bonita de se ver Não é? É bonita de se ver Mas pelo outro lado Pelo outro lado Por outro lado Tem o drama Tem o transtorno Das pessoas que Têm suas casas Atingidas pelas águas Porque é um drama familiar É um transtorno Que as pessoas têm que sair do local Tem que sair Tem que se mudar E aí aparecem os ratos d'água Os ladrões Os ratos d'água Que aproveitam O abandono das casas Para roubar Para furtar Aí a 6 de agosto Agora volta pra cá Pro estúdio Porque aqui não para A notícia não para Eu peço a minha produção Atenção, hein? Atenção Eu quero imagens aéreas Do bairro Taquari Eu quero saber da situação Do bairro Taquari O detalhe É que a água Já encobre Já encobre Parte de algumas ruas Olha aí Vamos para o bairro Taquari Agora É a viagem Da nossa câmera Para o bairro Taquari Algumas casas também Já estão sendo atingidas A viagem A viagem da câmera Do Gazeta Alerta No Gazeta Cóptero Chegando ao Taquari E você acompanha Olha só Esse trecho Isso aí me parece muito Com a rua Baguari Já está inundado Já está inundado As ruas Trechos de ruas Completamente alagados Completamente alagados Quintais alagados O Taquari É um dos perros da cidade Que logo é atingido Com a subida Do nível das águas Taquari Defesa Civil A Estocena São bairros Que logo A cota de transbordamento É ultrapassada Esses bairros Que primeiro Que primeiro São inundados E você acompanha Você acompanha Situação de momento Imagens feitas Agora pela manhã Ah, essas imagens Não é ao vivo não Ao vivo estou eu Aqui no estúdio Imagens feitas Agora pela manhã Bairro Taquari Já tem Algumas ruas Inundadas Quintais Alagados Quintais alagados E o povo Já começa a ficar Com a pulpa Atrás da orelha Porque Ninguém gosta De sair da sua casa Ninguém gosta De sair De onde mora Pode ser um barraco Mas ninguém gosta Aí tem que ir Receber o auxílio Da defesa civil E por parque De exposições Não é brincadeira Eu quero saber Na produção Se conversarem Com a defesa civil Para saber Se está tudo pronto Lá pelo parque De exposições Estão fazendo Aqueles quiosques Já Para agasalhar As famílias Eu quero saber Hein? Estão fazendo?